Muito bem, amigos telespectadores, amigas, telespectadoras do programa Joaquim Alessi, caros internautas que nos acompanham ao vivo agora aqui pelo Facebook, dentro do nosso propósito de ouvir os vários pré-candidatos, a vereadora, a vereadora, a prefeita, a prefeita, hoje eu tenho a honra e a satisfação de receber a Lilian Caveira de Diabema, que já foi vereadora, aliás, nasceu e sempre morou na cidade, é assistente social de formação, formada pela Faculdade Paulista de Serviço Social de São Caetano do Sul e pós-graduada em gestão de políticas públicas pela Universidade de São Paulo, a USP. Foi diretora da Unidade Básica de Saúde do Serraia, na gestão do prefeito José de Felipe Júnior. Na gestão do prefeito Mário Reale, ela atuou como secretária de Junto de Assistência Social e Cidadania. Também foi integrante do COMPED, que é o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, e responsável pela coordenadoria de políticas públicas para as mulheres de Diabema. Coordenou ainda o sexto curso de promotoras legais populares e o Plano Municipal de Promoção do Envelhecimento Saudável e o Plano Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, com a participação de diversas secretarias do município Conselho dos Direitos da Mulher. Foi vereadora em Diabema de 2013 a 2016 e atualmente é assessora do deputado estadual Luiz Fernando Teixeira, meu grande amigo de São Bernardo do Campo, e é pré-candidata a vereadora por Diabema. É um currículo resumido, porque se eu fosse falar tudo, acabava o programa e não terminava a apresentação da Lilian. Lilian, boa tarde, muito obrigado por me conceder a honra dessa entrevista. Joaquim Alessi, boa tarde. Eu que me sinto honrada por ter a oportunidade de participar nessa entrevista, nessa tarde de hoje, com você, essa pessoa que está tão ligada aí na região do grande ABC e sempre atuante. Então, eu que me sinto honrada pelo convite. Legal. E fazia tempo que eu não conversava com alguém de Diabema, uma cidade que eu gosto muito, que eu acompanho a política. Desde a eleição de Gilson Menezes em 1982, eu estava cobrindo, na época eu já era repórter de jornal, né? Acho que a Lilian não tinha nem nascido ainda em 1982. Mas eu lembro de ter acompanhado muito a carreira, o primeiro mandato do Gilson, depois acompanhei a eleição do Felipe, lembro de ter conversado com ele. Antes do Felipe foi o Zé Augusto, né? Que foi prefeito eleito em 1988, depois o Felipe. Lembro de ter conversado com o Felipe em 1993, logo depois de ele tomar posse, aqui em Santo André, no gabinete do doutor Brandão, em Santo André, onde ele veio buscar alguém da prefeitura de Santo André para atuar em Diabema, que ele queria para o quadro dele. Então, eu acompanho bastante a política de Diabema há muitos anos. Ultimamente, eu tomei o por fora, por isso que eu quis fazer essa entrevista, né? E até sugerir esse tema aí, a desigualdade social em tempos de pandemia. Porque eu sei da tua trajetória, sei da tua preocupação, do trabalho que você fez em várias comunidades em Diabema. Como é que você está vendo? Essa desigualdade social, ela se aprofundou nesse período de pandemia ou ela só se revelou do jeito que ela é e que muito pouca gente via. É, Joaquim Alessi, infelizmente, nós vivemos num mundo bastante desigual, né? Com a distribuição de renda bastante desigual também. Mas não resta dúvida, né? De que nós estamos vivendo um processo de retrocesso já faz algum tempo. E a questão, por exemplo, do emprego e renda já vem sendo comprometida, não é, no período da pandemia. Mas não resta dúvidas também que, a partir do período desta pandemia, né? Foi uma surpresa para a vida de todos nós. Acho que ninguém estava preparado para isso. E a sociedade não estava preparada, a economia não estava preparada. Nós estamos hoje vivendo, acho que a maior crise de desemprego da nossa história, né? Hoje nós temos um maior número de pessoas desempregadas do que empregadas, né? Então, não nos resta dúvida de que a pandemia explicitou uma desigualdade que já era latente, mas que agora, em função disso, muitas pessoas que trabalhavam de maneira informal, outras que trabalhavam de maneira formal e que ficaram desempregadas, né? Então, assim, hoje acho que a desigualdade, a fome se torna muito mais presente e aqui em Jadema nós pudemos ver isso, né? A partir, né? Acho que da implementação do auxílio emergencial, acho que nós podemos ver, pudemos ver, né? O número de pessoas que aderiram ao benefício e de que forma isso foi colocado para a sociedade, nas filas, na Caixa Econômica, enfim, dentre outras evidências. Correto. Agora, você que já trabalhou nessa área, como secretária de junta, trabalhando na UBS, tendo o contato no dia a dia com a realidade da população e também já tendo exercido um mandato de vereador aí na cidade, a gente sabe que muitas vezes o vereador quer fazer muita coisa e acaba sendo tolido porque ele não pode tudo o que ele deseja fazer, a gente sabe muito bem disso. Mas, ao mesmo tempo, você teve a oportunidade de trabalhar num governo que tinha um prefeito muito preocupado com as questões sociais, que era o Felipe, eu tive a oportunidade de conhecer o Felipe pessoalmente, de cobrir palestras dele, de ver tomadas de decisões, uma que marcou a história, que era a questão do horário limite para o funcionamento dos bares nas comunidades, a isseca de Biadema, que virou exemplo para o Brasil todo. Eu tive a oportunidade de estar com ele em Vitória do Espírito Santo, quando ele foi proferir uma palestra junto com a, então, secretária, está fugindo o nome dela agora, Miki? Miki. Regina Miki. Isso. Nós estávamos juntos em Vitória do Espírito Santo, ele orientando o governo do Estado, que era então governador Paulo Artung, na época, sobre essas medidas tomadas em da DEME que deram resultados. Eu lembro de outras políticas públicas desenvolvidas de combater o tráfico pagando para o estudante ir para a escola. Uma disputa até desigual, porque enquanto se pagava R$ 600 para o estudante ir para a escola, o tráfico pagava R$ 3 mil para ele ser avião, essa coisa toda. Mas você viveu tudo isso. Você acha que num novo mandato, agora, há possibilidade de você apresentar propostas concretas que possam vir a, pelo menos, minimizar esse atual momento da grande maioria da população de Diadema? Joaquim Alessi, é o que tem nos motivado em Diadema, né? Temos esperanças de dias melhores. Felipe, de fato, foi um prefeito realizador, reconhecido na população por isso, né? Felipe implementou, quando o prefeito em Diadema, né? Aqui em Diadema, ele implementou uma política de cultura de paz, com várias ações, né? Que você citou. A Lei Seca impactou, inclusive, no enfrentamento à violência contra a mulher, né? Por várias questões. Esse programa que você falou, dentre os programas, né? No contraturno escolar, o Adolescente aprendiz, que foi um destaque, né? Aqui em Diadema. Felipe implementou políticas e ações que trouxeram dignidade para a população de Diadema, né? E hoje, em uma condição de pré-candidata vereadora, né? Juntamente com Felipe, pré-candidato prefeito, né? Nós temos, tenho acompanhado, né? O processo de implementação do plano deles-governo, né? Que está sendo construído por pessoas, por técnicos e por população, mas também por técnicos de várias áreas, né? Onde tem construído propostas. E eu, hoje, tenho uma esperança que Felipe volte a ser o prefeito de Diadema, né? E quero, com certeza, implementar projetos e ações. Hoje, hoje, nós vemos as áreas da saúde, segurança e educação, e acho que não somos só nós, né? Em outras cidades também. São estruturantes e que impactam fundamentalmente na vida de toda a população, né? Então, com certeza, eu pretendo, né? Pleiteio uma vaga na Câmara de Diadema, pleiteio retornar. Diadema, hoje, não tem nenhuma mulher eleita. Neste mandato, né? É óbvio que eu não quero voltar só porque sou mulher, né? Mas eu acho que tem que ter uma representante, uma não, mas representantes mulheres na Câmara, e quero, juntamente com Felipe, implementar ações e apoiar, né? Porque é isso. O vereador sozinho não consegue encaminhar seus projetos e ações se não tiver integrado com um prefeito que você consiga adequar o modo de encaminhar as propostas e que tenha uma sintonia, né? Sem dúvida. Olha, quero agradecer. Estamos com uma grande audiência, principalmente aí em Diadema. A Cláudia de Luca está assistindo, a Dulcinea Nascimento, o Lauro Igrejinha, o José Fagundes, a Cláudia de Luca fala agora, eu concordo com você, Lilian Cabreira. O Lauro Igrejinha diz o seguinte, boa tarde, Guerreira Lilian Cabreira, boa tarde, Joaquim. Estamos juntos com a Lilian Cabreira e o Felipe, por uma Diadema melhor, Dagmar Rodrigues Silveira, o Daí Cabreira, conhece o Daí Cabreira? Meu grande amigo, Vera Lúcia, o Maurício Lima, estão assistindo, Sidney Oliveira, a grande ex-diretora aí regional de educação de Santo André, Luiz Eduardo de Luca, fala boa tarde, madrinha. Quem mais aqui está assistindo? Aqui é Roseli Menezes, o Roberto Zacarias, Marco Silva, Clarice Patrocínio, Ariane da Silva Soares, José Faria Viveiros, Val Esteticista, Lúcia Gomes, cumprimentar eu e você também, Aurilete Salles, Clarice Patrocínio, Maria Rodrigues, Denilce Basília, Luiz Eduardo de Luca de novo, Ana Maura Ponce, Geraldo Elias, Margarete Gonçalves, Dagmar Rodrigues Silveira, Hugo Cândido, Flaviano Francisco Oliveira, Padre Anderson, ou pastor, né, Anderson Florento, deixa eu ver, mas tem muita gente aqui, se eu esquecer alguém, a minha amiga Geice Mara, grande editora de vídeo aqui de Santo André, Geomara Ferreira, você viu que a audiência está boa, né? Que maravilha, pessoas, dentre as pessoas que você citou, né, pessoas conhecidas, amigos, outros não, outros não, mas assim, professora Dagmar, é professora da rede pública estadual, acompanha a POSP, e todas as pessoas que você citou aí, Laura Griginha, Lúcia, Pera, todas as pessoas engajadas na comunidade, na população, realizando um trabalho aqui em Diadema importante. Legal. Você tem também todo um trabalho com a educação, como é que você está vendo esse debate de volta às aulas, não volta às aulas, você tem algum posicionamento sobre isso? Eu tenho, Joaquim Alessio, até porque nós temos um grupo na nossa pré-campanha, nós temos um grupo que discute questões de vários segmentos, né? Acompanhamos o plano de governo participativo do Felipe, mas também temos estabelecido nossas discussões, e tenho debatido com esse grupo de professores da rede estadual, né? Também da rede municipal, e nós avaliamos, eu avalio, Joaquim Alessio, que não houve planejamento e com essa ascensão, né? Nós não tivemos, infelizmente, até agora, uma diminuição do número de mortes, pelo contrário, né? Ainda não tem uma vacina que dê conta do coronavírus. Então, assim, o meu posicionamento hoje é que, neste momento, no que estava proposto para setembro, e que após muita luta, aí parece que já houve um recuo, né? Mas eu não avalio que teria condições nenhuma de começar as aulas no período que está proposto, o que colocaria as crianças, os alunos, numa situação de vulnerabilidade, e que muitos dos alunos já vivem nessa condição de vulnerabilidade, iriam para a escola, voltariam para casa, onde tem pessoas idosas. Então, eu acho que pioraria a situação, e não resolveria, né? Porque as crianças estão até agora no ensino distanciado. É outra questão que tem evidenciado a desigualdade, né, Joaquim Aleste? As pessoas têm... As famílias têm dificuldade no acesso às redes sociais, né? Uma internet funcionando bem tem um custo, e as pessoas não têm acesso, né? Então, de certo modo, o ano letivo, de alguma forma, já está comprometido para muitas crianças, né? Então, só para... Assim, eu sou contra o retorno para o próximo mês, tendo em vista as condições postas e a falta de planejamento. Enfim, não houve um preparo para isso. É verdade. A gente, você já falou do número de pessoas desempregadas aí no dia a dia, o número que se agravou durante a pandemia. Com certeza não vai ser uma retomada fácil de todo esse processo. Do ponto de vista de política, de ação social, o que você entende que pode vir a ser feito pelo poder público municipal, que também tem as suas limitações, tem as suas dificuldades, mas para ajudar toda a população a enfrentar esse momento difícil. Na verdade, né, Joaquim Alessi? Assim, a gente... Acho que nós sentimos na pele, e eu vou falar, é lógico que nós estamos tentando ter uma leitura do Brasil, do mundo, e eu vou falar aqui muito em Jadema, né? Nós tivemos dificuldades significativas do ponto de vista da saúde pública aqui, né? Não tivemos um hospital de campanha em tempo hábil, tivemos dificuldades estruturantes, que é isso. Já tínhamos, e foi explicitada, e aumentada agora. Em Jadema, e acho que não foi diferente do restante do Brasil, nós não conseguimos também ter, por parte do poder público, eu acho que ações, né? Tirando essa questão emergencial e tudo mais, ações contundentes de combate à fome, né? O que eu acho que faltou para nós, né? E que o Brasil talvez não tenha conseguido se estruturar para isso. Parece que o Paraguai, mesmo sendo um país pobre, mas não tem comparação pelo tamanho, tiveram ações do tipo, você fica em casa, mas vai ser resguardada, sua alimentação, você não vai ficar sem luz, sem água. Então, assim, nós aqui não conseguimos isso. Então, eu acho que, assim, essa questão econômica está altamente comprometida, né? O desemprego tende a aumentar até o fim de tudo isso. As pessoas que trabalham informalmente tendem a perder os seus negócios, fechar, como já aconteceu com muita gente, né? E aqui em Jadema, mesmo na questão, tem muitas empresas, se você passar nas portas, já estão com placa de alugas, assim, na porta. Então, assim, é um cenário que tem uma tendência, infelizmente, né? Nós queremos ser positivos, mas tem uma tendência de ter uma... de piorar do ponto de vista econômico, né? Acho que o poder público vai ter que se reinventar no sentido, né? de promover ações de geração de renda, seja com economia... E não estou dizendo que isso vá da ponta, né? Porque até na economia solidária, para as pessoas se moverem, se ela não tiver um custo, não tiver... Não vai conseguir, né? Então, Joaquim, eu acho que, assim, a gente vai ter que se reinventar. O poder público vai ter que criar ações, é isso, de geração de emprego e renda, de combate à fome. Talvez tenha que implementar ações que promovam possibilidade de alimentação para a população por mais tempo, né? Então, assim, eu acho que tem que ter que nos reinventar e o poder público vai ter que apresentar saídas, mas que ninguém tenha a receita pronta, né? Eu não tenho a menor dúvida disso. Olha, eu quero registrar aqui mais muita gente assistindo para essa entrevista. A Kelly Cristina Almeida, Nascimento, Josefa Cardoso, Reginaldo Rodrigues Gouveia, Fernandes Igues e Suzana Geraldo, Gabriela Granato, o Movimento Paz, Igualdade e Paz, Valdir Aparecido Brombim, José Fagundes, que faz elogios aqui, eu agradeço, eu não vou ficar repetindo porque vai ficar parecendo que eu estou jogando confete em cima de mim, mas obrigado pelas palavras, José Fagundes, a Lúcia Gomes, que a gente já falou, Cássia Viesba, Eliana Ribeiro de Assis, Ruth de Fátima, Antunes e Keyla Cristina, enfim, muita gente, pessoal fazendo colocações, eu quero até convidar todo mundo para depois, essa entrevista vai ficar também no canal Joaquim Alessi no YouTube, até pedir para o pessoal, como esse é um canal relativamente novo, o pessoal poder se inscrever e acompanhar todas as entrevistas que a gente faz e vai fazer a partir de agora até a eleição, respeitando toda a legislação, sempre deixando claro que a gente vai ouvir todas as correntes de pensamento, todas as ideias para garantir o espaço democrático, porque a gente está aqui, a gente brigou tanto para retomar a democracia no Brasil, eu lembro das nossas brigas lá em 76, 77, 78, eu estava no movimento estudantil, participei de todos esses processos, que a gente não pode jamais abrir mão da democracia, do nosso direito de se manifestar, de poder lutar por melhores condições de vida para todos, então esse é o espaço que a gente vai garantir aqui no programa durante todo esse período. Agora, você tem vários grupos montados aí nessa pré-campanha, dá para falar assim, que temas, além desses que a gente já abordou, outros vocês estão trabalhando, pensando, porque eu sei que esse é o verdadeiro objetivo, porque ganhar a eleição, é lógico que é fundamental, é necessário, mas mais do que isso, fazer política não é só quando se tem o mandato na mão, fazer política não é só quando se tem o poder, porque aí, relativamente, é muito mais fácil, é mais difícil fazer política quando se está fora do poder, mas tem que se discutir todo dia, porque política a gente faz da hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, na hora que a gente escolhe o nosso sabonete, a gente está fazendo política, então, com certeza, nesses teus grupos, vocês estão fazendo debates importantes, dá para contar um pouquinho para a gente? Claro, claro, Joaquim Alessi, quero cumprimentar todo esse povo guerreiro de luta, que está acompanhando, as pessoas que são aqui de Itadema, e as outras pessoas também, com certeza, esse espaço de debate democrático, é um espaço que agrega muito, e Joaquim Alessi, pessoas, parte delas, aí, representadas, aí, hoje, acompanhando aqui conosco, outros, não conseguem por conta de horário de trabalho, as pessoas já retornaram, né? Nós, além da questão da segurança, saúde, educação, nós temos, no nosso grupo, pessoas ligadas à área da saúde, que durante esse tempo nós discutimos muito, tanto as questões, do ponto de vista de orientação, as questões sanitárias, neste momento de pandemia, como do ponto de vista da estrutura da saúde pública em Itadema, a importância do SUS, né? Que se explicitou também agora, né? Então, esse é um dos debates que a gente sempre faz, né? A importância do SUS, né? Precisamos discutir financiamento, precisamos lutar para não perder conquistas, mas, assim, sobretudo, a importância de um sistema único, universal, né? Diferente da assistência social, que hoje, né? Tem um sistema único, estruturado, mas é só para quem dela precisa, A saúde é universal. E, e nesse grupo, né? Além dessas questões fundamentais, a gente tem um grupo de mulheres, né? Que a gente acompanha os promotores legais populares, orienta, a gente tem debatido também nesse período, o enfrentamento à violência contra a mulher, né? Que a gente falou, olha, aumentou o índice de violência contra a mulher por conta da pandemia. Não. Já acontecia, né? E a vivência, a convivência cotidiana, né? Em tempos de pandemia, também trouxe isso à tona. Foi o que nós falamos no começo, né? Desigualdade social, tudo isso, não acontece agora, mas foi explicitado. Mas nós temos também um grupo, né? Estamos dando início numa discussão, de um grupo de jovens, né? Onde são vários os anseios, né? Para discutir. Eu preciso ouvi-los, né? Mas tem uma questão que tem sido colocada muito, muito, assim, evidente, que é a questão do acesso ao primeiro emprego, né? Então, muitos dos jovens, então, assim, nós falamos de cultura, de esporte, de atividades no contraturno escolar, de projetos que o Felipe instituiu aqui em Diadema, mas o acesso ao primeiro emprego, né? As dificuldades. A juventude vai buscar o primeiro emprego e encontra sempre, olha, para essa função precisaria ter experiência. Ou, para você ocupar essa função, você precisa ter um curso de capacitação, de formação em determinada área. Só que as pessoas, a juventude, as famílias, têm dificuldade de ter acesso a esses cursos, e muita dificuldade para pagar curso para os filhos, né? Então, é uma das questões que nós temos discutido. Mas não é porque discutimos a questão da juventude que perdemos de vista a importância de discutir a promoção do envelhecimento saudável e ativo, né? Porque no nosso grupo também nós temos uma quantidade significativa de pessoas que já passaram dos 60 anos, né? E que buscam uma cidade que promova o envelhecimento saudável e ativo. E promove isso com ações de segurança alimentar, com ações de esporte, lazer, com prevenção e promoção de saúde, né? Então, nós temos, porque, assim, outra coisa, Joaquim Aleste, que nós temos visto também, né? É que não dá para discutir uma ação, uma área sem vincular a outra, né? Essa questão intersetorial, né? Para cada ação, você vai falar de assistência social, não tem como falar se não falar de saúde, se não falar de geração de emprego, de trabalho e renda, né? Então, a política pública, ela tem que se conversar, né? Ela tem que interagir. E isso, nós sabemos que nós vamos ter com a Quimjadema, com a possibilidade, né? Nosso grupo tem sido muito forte nessa questão, né? Nós dizemos sempre, volta, Filipe, né? E eu tenho, né? Esta ação com esse grupo, né? Juntamente com esse grupo que ninguém faz nada sozinho, mas eu tenho também uma proximidade muito grande com o mandato do deputado Luiz Fernando, que está em São Bernardo, mas que dá uma atenção muito grande para a Diadema e que também tem este olhar da construção coletiva, né? E Diadema foi uma cidade construída a muitas mãos, né? É um povo muito guerreiro, né? Tudo aqui foi conquistado com luta e participação popular, que é outra questão que nós queremos aqui em Diadema. O retorno da participação popular nas decisões. Hoje, essa participação popular não existe? Não existe, pelo menos não que a gente tenha acesso da maneira, não, né? Porque nós tínhamos por intermédio do orçamento participativo, por intermédio das reuniões nos bairros, né? Então, se acontece hoje, acontece distante, pelo menos, do nosso, do público que a gente está mais próximo, né? Se acontece, não é popular, né? Se acontece, não é popular. E, Joaquim, se me permite, desculpa, né? Porque eu, comigo, tem que tomar cuidado que eu gosto de falar, né? Eu queria, né? A Dona Elza, a Elga, a Raquel, não sei se hoje conseguiram estar junto conosco, mas são Laudice e, dentre elas, tantas outras, são mulheres em movimento. Então, eu queria só mandar uma saudação para um programa que existe aqui em Jadema e que o Felipe foi um prefeito que abraçou esse programa com muita garra, incentivou, um programa de exercício, um programa de atividade física, mas que promove o exercício da cidadania, um grupo que existe em Jadema há 30 anos. Então, eu queria fazer uma saudação às professoras, professores, e às alunas do programa Mulheres em Movimento também. Que maravilha. Olha, Lilian, eu ficaria aqui mais o resto da tarde com você, tem muito assunto para falar, mas, infelizmente, o tempo de televisão é emplacável, né? A gente já está caminhando para 27 minutos e 40 de entrevista, passou tão rápido, é que o papo foi bom. A gente põe mais aí dois minutos para encerrar. Eu queria deixar esses dois minutos para você colocar algo que você queira dizer que eu, porventura, não tenha para perguntar, mas temos dois minutos para encerrar. Joaquim, na verdade, mediante a situação atual, a gente falou de desigualdade social, né? Que aí a gente falaria de injustiça social, mas que ficaria muito. De certo modo, eu acabei evidenciando mais aqui que alguns aspectos negativos que têm acontecido na nossa sociedade, falamos de saúde, da necessidade de mais segurança, de mais educação, né? Mas eu queria finalizar dizendo assim, que mesmo sabendo que a situação está bem difícil, mesmo sabendo que nós passamos por um retrocesso e que essa pandemia ainda não está finalizada, ainda não foi encontrada uma solução, mas de dizer que assim, nós estamos aqui caminhando assim, uma perspectiva de dias melhores e dizer que assim, né? Para o público que está acompanhando, que a gente sempre traz o lema assim, que não podemos desistir e de que precisamos criar forças para continuar na luta e que de adena precisa voltar a ser bem cuidada com o apoio do povo, com a força do povo e, para finalizar mesmo, deixar um abraço para os internautas que nos acompanharam, mas te agradecer muito, Joaquim Alessi, por essa oportunidade e te parabenizar por criar um espaço democrático de discussão, que isso faz toda a diferença, com certeza, quero agradecer muito e nos encontramos aí em outra oportunidade, muito obrigada e vamos acompanhar, com certeza, divulgar e acompanhar suas entrevistas por aqui. Sem dúvida nenhuma, a gente vai falar mais vezes. Então, olha, o pessoal que não pegou, às vezes o pessoal entra no meio, eu peço desculpas se não consegui falar o nome de todo mundo que entrou, porque entrou muita gente, mas essa entrevista na íntegra, daqui a pouquinho já vai estar no canal Joaquim Alessi no YouTube, vocês podem acessar, podem se inscrever, que a gente sempre vai ter e quem se inscreve recebe a notificação das entrevistas que vão ser feitas ou que já foram feitas, então estamos lá à disposição, inclusive para receber sugestões de entrevistas e de pautas. Lilian Cabreira, muito obrigado. Obrigada, Joaquim. Porque o teu sucesso vai ser o sucesso da população de Diadema e até uma outra oportunidade. Muito obrigada, um abraço. Lilian Cabreira, conversou com vocês. Obrigada.